Fala galerinha, beleza? Estou passando aqui hoje para passar mais uma aula para vocês sobre o atletismo. Hoje a gente vai ver uma coisa diferente. A gente estava vendo saltos, a gente estava vendo a corrida com obstáculo, o salto em outubro, o salto em distância, e a gente vai ver o arremesso de picos. A gente gravou um vídeo, eu e a Tia Nelly, mostrando como é que a gente ia fazer esse peso em casa. A gente fez um pezinho com sacola, com umas pedrinhas. Só lembrando, como vocês forem fazer, lembrem-se de tentar usar terra, areia. Primeiro, porque vai ficar um pouquinho mais pesado, porque a gente vai conseguir colocar mais quantidade. Segundo, que vai evitar machucar vocês e estourar a sacolinha, às vezes a sacolinha. Beleza? Então, eu estou com o pezinho que a gente fez aqui juntos, eu e a Tia Nelly. E agora a gente vai passar para a atividade. Primeira coisa que a gente tem que entender no arremesso de peso. O peso vai ser posicionado na palma da mão, na palma da nossa mão. A palma da nossa mão é um pouco diferente da minha, bem menor. Então, para mim, o peso vai ficar pequeno. Não consigo fechar a mão. Quando vocês forem fazer, a Tia, eu também não consigo fechar a mão. O ideal é que a gente não feche. A gente deixa essa mão em uma coxinha, para o peso encaixar no meio dela, na palma dela. Beleza? O que eu estou falando para a gente não fechar? Porque a tendência que a gente feche a mão é a gente querer lançar esse peso assim. E a gente tem que lembrar que esse peso vai ser muito pesado, porque o nosso quadrinha fica perda. Então, a gente não vai conseguir lançar isso. A gente vai lançar ele para cima. A gente vai ver essa tendência um pouco mais para frente. Então, mão em coxa. A gente vai colocar esse peso no meio da mão. A segunda coisa que a gente tem que saber. O dedão vai ficar próximo à nossa orelha. Que é daqui que vai partir o lançamento. Daqui que vai partir esse arremesso. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Porque tem muita gente que a gente coloca o dedo encostado aqui no pescoço, para baixo da orelha. E aí, se a gente ficar fazendo esse movimento repetitivo, toda hora, vai machucar a orelha. Então, posiciona o dedão próximo à orelha. Não precisa encostar. Mas bem pertinho da orelha para a gente poder fazer esse movimento. Como vocês viram aqui agora, esse é o movimento que a gente vai fazer no arremesso. Pesinho na palma da mão. O dedão vem próximo à nossa orelha. E esse é o movimento que a gente vai fazer. Colocar o nosso braço para cima. Não totalmente para cima da nossa cabeça. Senão, o peso vai para cima e voltar na gente. A gente vai fazer ele na diagonal. Então, vamos ficar de lado para vocês que vocês podem ver. Posicionei o braço para baixo um pouco. Fechadinho. Montei o braço dele. E venci na diagonal. O ideal é que a gente posicione os nossos braços. Um para frente e um para trás. Essa base vai ajudar a gente a remessar esse peso um pouco mais longe. Mais do que se a gente fizer aquela paralela. Por quê? Porque a gente vai conseguir usar o giro para o corpo inteiro. Então, se eu estou com o peso aqui e faço esse giro para o braço, eu consigo jogar mais longe. Então, eu quero ficar parado aqui e usar só o braço. Beleza? Primeira atividade que a gente fez. Conseguimos encaixar o pezinho. Conseguimos fazer esse movimento para ver como é que é. É só colocar o pezinho e ficar repetindo isso aqui. Para a gente poder entender. Uma dica, tenta colocar a mão para frente. Vou estar na posição com uma perna para frente e outra para trás. Tenta colocar essa mão apontada para frente. Para a gente poder dar direção para o nosso peso. O nosso peso tem que ir na direção que essa mão está apontando. Então, se eu estou apontando na diagonal para lá, eu tenho que passar o peso na diagonal para lá também. Primeira atividade. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar no chão. Vamos começar a dar mais calma. Sentou no chão. Posicionou o pezinho na próxima a orelha. E a gente vai tentar lançar esse peso o mais longe possível. Vamos lembrar. Não é jogar o peso. A gente não vai segurar o peso e jogar. Ativar a erva, dá para fazer isso. Eu sei que dá. Mas o arreguer esse não é assim. A gente vai posicionar do jeito correto. E a gente vai estar lidando com o peso mais leve. Posicionou. Vamos levar a gente a manter a postura para não doer as costas. Posicionou aqui do lado da orelha. E vamos fazer o movimento para não sair longe. A gente vai repetir isso. De preferência, repetindo com as duas mãos. Porque a gente não vai aprender a não, a gente está só com a mão. E é o que a gente aprende. Aprenda com as duas. Então, vamos repetir com as duas mãos. Vai lá, aperta o pezinho, volta. Joga de novo, aperta o pezinho. Cansou? Dá uma descansada. E aí, depois a gente vai passar para as próximas atividades. Valeu, galera.